Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Michael Myers, mas dessa vez vai ser bem diferente, ok? Dessa vez vai ser... meu Deus, eu não tenho nem... meu Deus, vocês vão ver o que vai acontecer aqui, beleza? Então, eu tô aqui com essa build, que é uma buildzinha totalmente diferente, não é uma buildzinha padrão como vocês estão acostumados, ok? Ok? Trouxe builds diferentes e agora eu vou trazer muitas builds diferentes, vocês vão ver. E dessa vez eu trouxe essa, que consiste no... Monster Abuse, que o meu raio de terror diminui, é... então quando eu tô em Chase ele aumenta, mas quando eu tô fora de Chase ele diminui. Chase, pra quem não sabe, é quando eu acho um survival e persigo ele. E aí começa aquela musiquinha, tá ligado? Então, quando eu tô fora dessa Chase, o meu raio de terror fica muito menor, tá ligado? Fica 8 metros menor. Tipo... tá ligado, tá ligado, né velho? Então vocês vão ver o porquê que eu tô usando isso. Aqui eu vou com o Hex, Hunted Ground, que quando... tem dois totens enfeitiçados falsos. Eles estão enfeitiçados, mas quem quebrar um desses totens, todo mundo fica exposto por um minuto. Então, exposto, pra quem não sabe, é quando você derruba numa porrada só, tá ligado? Então, se a pessoa destruir um desses dois totens, bum, já era. Tá exposto por um minuto todo mundo, então eu posso simplesmente acabar com a partida com isso. Vocês também vão entender porque que eu tô usando isso. Aqui eu vou com o Hex, Devour Hope. Pra quem não sabe, Hex é quando o perk tá ligado a um totem, entendeu? Quando o perk é ligado a um totem, que é só destruir esse totem pra acabar o perk, tem um Hex no nome, que é feitiço, né? A tradução disso. Enfim, o Devour Hope é o seguinte, gente. Ele é movido por stacks. Pra quem não sabe, stack é movido pra melhora de tal perk. Quanto mais stack, melhor é esse perk, entendeu? Então ele é movido por stacks. Quando eu engancho alguém, eu tenho que estar a 24 metros dessa pessoa, pra quando alguém salvar essa pessoa, eu ganho um stack. Então eu tenho que estar a 24 metros, a pessoa salva. Então com dois stacks eu consigo um boost de velocidade de 5% por 10 segundos. Com três stacks eu consigo matar a pessoa numa só, todo mundo fica exposto só que pra sempre, até destruir o totem. Então com três tokens eu consigo derrubar numa porrada só. E com cinco tokens eu consigo derrubar numa porrada só e dar um mori na pessoa. Só pra quem não sabe, mora quando eu consigo matar a pessoa no chão. Simplesmente, derrubou, derrubou, matou, tá ligado? Tiro da partida. Então, meu Deus, se ninguém achar esse totem, meu amigo, vai ser uma destruição. E aqui eu vou com o Slop Butcher pra poder atrasar o tempo deles se curarem. Então quando eu dou o hit no cara, ele demora mais pra se curar. A cada hit ele se cura. Quando ele se cura totalmente, aí sai esse estado. Mas quando eu bater de novo, aí vai ter que se curar de novo. E vai demorar pra cacete, então ia ser muito bom pra atrasar a partida. Aqui eu vou com o Scratched Mirror, mais reconhecido como o espelho. Que é o seguinte, gente. Eu não consigo sair do level 1, sabe o level 1 do mais? Porque eu não consigo, eu não sou muito rápido, eu não tenho headlight. É, mas em compensação, eu consigo ver todo mundo através da parede, assim que eu stalkeio. Tipo, é só eu clicar no botão de stalkear. Que eu vejo todo mundo que tá pelo menos 32 metros. Através da parede, entendeu? Então tipo, a minha avançagem é ser lento, tá ligado? E não ter um long hit bom. O meu long hit também fica bem baixinho. Mas em compensação, eu não vejo todo mundo através da parede. Então isso é sensacional. Além de também dar mais pontos, tá ligado? Então esse addon é bom pra você se divertir e também ganhar bastante pontos. E aqui eu vou com o Boyfriend's Memo. Que é o seguinte. Sabe o que eu falei do long hit? Long hit, pra quem não sabe, é quando você dá o ataque. Só que você pressiona o mouse pra ir mais longe, entendeu? Então, com esse addon do espelho, esse long hit não ficou um long hit. E com esse addonzinho aí, o Boyfriend's Memo, eu consigo dar um hit maiorzinho. Eu consigo dar um long hit um pouquinho maior. Não é muita coisa, mas já é uma ajuda. É bem essencial usar isso com esse addon. Então é bem interessante. E aqui tá o trunfo, gente. Aqui tá o trunfo. Eu vou botar o Let's Memorial. E pra quem não sabe qual é o mapa do Doctor, é aquele mapinha que é pequeno, entendeu? Aquele mapinha ali que é fechadinho. Então é perfeito pro março pra essa build, né? Porque eu preciso ver os caras entre a parede e eu não posso deixar eles me verem. Então esse mapa tem várias paredes, é muita coisa. Então é bem interessante, tá? Esse mapinha aqui vai ser essencial. Se eu não cair, ele, meu, já era, tá ligado? E então é isso, gente. Bora pra partida. Ah não! Ah não, velho! Meu Deus do céu! Eu não tô acreditando que caiu esse mapa, velho. Ah não, velho. Sempre quando eu tento jogar com o Sabiud, acontece isso. Sempre acontece isso. Inacreditável, velho. Meu Deus do céu! Mas bora lá, né? Mas não vai que tá, não. Não desiste nunca. A gente tenta. Nossa, eu vou sofrer muito nesse mapa aqui. Meu Deus do céu. Como é que seja o mapa dele? Ela me viu já, tá ligado? Vamos ver se eu consigo pegar ela. Eu já achou o Totten aqui já. Alright. Isso foi muito bom, velho. Sensacional, 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 velho. Sensacional. Opa. Opa, vem cá. Beleza. Campeão, rapaz, não pode, amigo. Não pode fazer essas coisas, velho. Meu Deus do céu, é muito bom o Sabiud, velho. Joguem, vocês vão ver. Óbvio, que não é que esse mapa aqui é bem ruim. Está dando certo, não sei como. Esse mapa aqui é uma bosta, viu? Vamos ver, vamos esperar ele, vamos esperar ele. Aê! Ah, mas não dá certo agora. Agora não deu certo. Tem palestra ali? Tem. Tem, tem palestra. Vamos ver se ele gasta. Vai conseguir uma palestra aqui de graça. Se não, não gastou, então aqui eu consigo rir. Tranquilíssimo. Ah, não vale nada a pena ficar nele. Eu simplesmente ignoro ele. Simplesmente ignora. Eu consegui dois stacks já. Consegui dois stacks. Tem duas pessoas ali. Vamos ver se eu consigo pegar essa surpresa. Eles correram pra cá. E ninguém no meu totem não, beleza. Eles foram lá rilar, ó. Foram lá. Hello! Ela saiu do armário na hora errada. Ele não sabe a menor ideia que eu tô aqui. RAAA! Meu Deus, isso é sensacional. Isso é sensacional, velho. Vamos ver se eu consigo um tempo aqui, batendo nele. Mas não vai dar certo, não. Ah, ele errou, ele errou. Fui pro lado errado. Nois! Ele pulou, será? Pulou, pulou. Tá, enfim. Vamos pegar ele não? Vamos deixar ele quieto? Vamos pegar essa novinha... Ah, já tá rilando. Toma! Não rila lá não, sai fora. Sai fora, vem cá. Vem cá você, velho. Vem cá você. Hello! Ah, não. Olha aqui o firmeado. Aqui não... Não tem porquê. Tá vendo? Por isso que você não pode fazer isso que eu tô fazendo. Não faz isso que eu tô fazendo, que é burrice. Ignora esses loopings. Porque a coisa mais fácil do mundo é fazer isso. Porque eu sou muito lento, tá ligado? Tipo, muito lento mesmo. Dá a mesma velocidade que eles, tá ligado? Então não dá certo isso. Ah, ele tá aqui ainda. Não vale a pena ficar nele. Eu acho que eu não tô vendo. Eu tô com o espelho e eu acho que eu não tô vendo. Vamos ficar nele, que agora não tem muito a perder aqui mesmo. Ele vai ter que tacar a pallet. Ok. Quebra aqui, então. Agora vamos dar uma olhadinha por aqui. Ver se eu acho alguém. Ele vai ficar... Ele veio pra cá? Aqui não tem mais nada. Ah, tem uma janela aqui. Aqui, aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah! Ela tá olhando pra trás, coitado. Ela tá olhando pra lá. Ele vai salvar ela? Vamos dar um hitzinho nele aqui, então. Ver se eu consigo. O que é isso, mano? Cara, lagadão. Nunca que vale a pena eu ficar aqui com ele. Quer dizer, como ele tá lagado... Meu Deus, eu sabia que ele ia fazer merda. Vou fingir que eu vou pegar ele aqui, ó. A Claudete aí. Fingir que dê a volta. Vamos ver o que ela vai fazer. Ó, tá todo mundo aqui em cima. Será que ela vai pular na minha cara? Por favor, pula na minha cara. Por favor. Delícia! Que delícia! Ah, droga. Ui, ele tem balance lane, mas não deu pra ele. Não deu pra ele. Ah. Vou fingir que eu vou pegar ele aqui, ó. Pra ela salvar, ó. Hello! Ah, é muito bom, velho. Muito bom. Meu Deus, que... Meu Deus, isso é muito divertido, mano. E olha que eu nem tô no mapa que é feito pra isso, velho. Que esse mapa aqui não... Só tá dando certo porque tá dando certo, mano. Meu Deus. É muito bom, velho. Consegui derrubar três, assim, de bobeirinha. Que delícia, mano. Beleza. Ah, bom. Não tô com o barbecue. Vamos pegá-la aqui, então? Whatever. A coisa mais fácil do mundo é achar alguém aqui. É só stalkear que você vê o cara entre a parede. Muito bom. Bom, o cara se rilou lá. Ih, não tem... Não tem nada aqui, velho. Não tem nada aqui. Eu vou ter que... Eu vou ter que deixar no chão. Não vai ter jeito. Não foi nem porque eu o vi. Foi porque eu não ia ter jeito mesmo. Tá ligado? Eu até queria que rendesse mais. Porque tá muito bom isso, velho. Tá muito bom. Ah. Vai lá, tem que salvar ele. Vai lá salvar ele, vai. Isso, obrigado. Rila ela, salva ele. Quero mais partida, velho. Isso, é bom que se ele salvar ela, eu consigo enganchar ela. Se ela estiver por aqui. Beleza. Será que eu consigo enganchar ela? Vamos ver. Será que dá tempo? Meu Deus. Ai, deu tempo, deu tempo. Graças a Deus. Mais. Agora, agora a gente fica aqui, ó. A gente fica aqui, ó. Será que ele vai vir? Isso, ele vai, ele vai. Claro que ele vai vir. Hello, it's me. Mayorino, Mayori. Ih, Dead Heart. Nice. Não respeitem pallet, só isso. O segredo para o sucesso é não respeitar pallet, velho. Nice one, nice one. Eu sempre vi que ele não ia... Que ele não ia atacar. Ele é o cara que não gosta de atacar pallet, igual eu. Odeio atacar pallet. Beleza. Ai, já vi o cara ali, já. É, meu, ele não vai salvar ela, não? É, ele vai, né? Ele vai ser obrigado a salvar ela. Ok. Hello. Agora é o lagzinho, né? Agora é o lagzinho, né? Não, ó. Reluga o cacete. Reluga o cacete. Vamos ganhar a pasta da Guaranão, que tá muito legal isso aqui, velho. Meu Deus. Vamos enganchar ela aqui, então. Beleza, beleza. Ó, consegui meu terceiro stack, finalmente, hein? Agora eu derrubo numa só. Ó, 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 que tá lá. Ele tá lá destruindo meu tóteo, eu não posso deixar. Ah, não vai destruir não, né? Ih, caiu no bait, ó. Assim, véi, que que é isso? Caiu no bait. É a terceira dele, será? Ah, ele tem DS. Ele tem DS. Então bora lá. Cadê? Ele tá lá. É, não vale a pena ir nele, não. Ué, aqui fica complicado, por isso que eu tô falando. Esse mapa aqui não é ideal pra isso, tá ligado? Esse mapa não é nada ideal. Agora eu vou ficar aqui, ó. Ah, ele sabe, ele me viu. Que merda. Ia dar muito certo, porque você viu que ele tava voltando, velho. Ele tava voltando, mano. Ele acha que eu não tô vendo. Ah, meu Deus do céu. Não tem muito o que fazer, não. Vamos nele mesmo, vai. Duane-se, vamos nele. Hello! Ah, deu certo, velho. Achei que ia dar certo. Ok, 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 ok. Ui, consegui. Nice. O cara teve um delay ali, véi. O cara teve um delay pra me derrubar. Nice. E esse não é que é essencial, véi. Se não, não rola. Não rola. Pena que... Ah, não é a última, não. Não é a última, não. Nice, 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 nice. Finge que eu não tô vendo. Será que ele não tá me vendo, não? Ah, ele não tá me vendo. Olha o da real, velho. Ah, era... Eu derrubo numa só. Eu até tinha esquecido disso. GG, mano. GG. Derrubo numa só porque eu peguei três tokens. Eu expliquei no início do vídeo, né? Pra vocês. Tá lá. Oh, yeah. Oh, yeah. Nossa, que delícia de partida, hein? Que delícia de partida. Botaram Red on Fusion, mas deu muito certo. GG, mano. Delícimo, delícimo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí a partidinha com mais. Essa partida foi muito, muito boa. Meu Deus, que partida sensacional. Foi muito divertido gravar ela. Meu Deus. Então tá aí. Eu vou trazer muitos mais vídeos com isso porque realmente é muito legal jogar. E eu tenho certeza que é muito legal de assistir também, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.